E por volta das 10h30 da manhã de hoje, um caminhão derrubou postes e fios de luz no bairro Operário. O motorista de um caminhão teria dado a ré e enroscado nos fios de sustentação dos postes e acabou derrubando três deles na rua Bento Manuel, esquina com a Getúlio da Fonseca. O condutor fugiu do local. De acordo com informações da Guarda Municipal, os postes estavam em mau estado de conservação. Ainda segundo a Guarda, no início da tarde de hoje, a AS Sul já havia feito os concertos no local.